E aí, Zeferinos? Tamo vlogando, hoje é sexta, né? Sim, hoje é sexta. Uma sexta-feira normal. Uma sexta-feira... Com preguiça e chuva, mas a gente vai mostrar tudo pra vocês. É, e a gente queria correr, porque assim, eu não tô gostando mais de correr em esteira. Ai, eu também não. Prefiro correr fora, sabe, vendo as pessoas, vendo a vista. Então vem com a gente, a culpa é essa sexta. Vem, vem, vem. Beijo. E aí, só porque a gente tinha decidido correr na praia... Chove. Tá chovendo. Tá chovendo no Rio. E a gente não vai desistir, porque agora vai, agora a gente vai ficar sarado. E se você não segue o nosso Instagram, Fit, qual é o nome? Projeto Capitão Sarado. O Capitão já existe. Só falta... Tá metade já, né? Tá metade sarado. E aí a gente decidiu que nem que a gente sube dessa escada do prédio, a gente vai fazer alguma coisa hoje. E o nosso Café da Manhã é, simplesmente... Vou mostrar pra vocês. Café com óleo de coco e canela. É esse o nosso Café da Manhã. E partiu caminhar, correr, subir escada, enfim. Isso. Todo indicado pela Nutri, gente. A gente sabe que tá focado quando, em plena chuva, resolve vir correr na praia. Então é isso, gente. Bora pro foco. Bora correr. Projeto Capitão Sarado. Já fiz meu aquecimento na esteira e agora eu tô subindo as escadas do prédio porque tá chovendo muito e eu ainda tô um pouco gripada. Então eu vou subir. Isso é um 12. Na verdade são 13 lances. Ai, ficou escuro. Já estou morrendo. Eu só tô no quinto. Socorro. Mas eu vou conseguir. Gente, depois de caminhada na praia, não tem esse maré aqui não. Matei a escada do prédio. E vamos subir a escada do prédio que é isso que a gente tem pra hoje, né? Então, a gente malhou, como vocês não tomamos banho. Ai, a gente tomou um negócio, gente, muito ruim. Um tal de BCA. BCA. Horrível. Horrível. Pior do que qualquer remédio que eu já tenho tomado na vida. Mas é um treco de aminoácidos. Pra repor não sei o que. É. Depois eu mostro pra vocês o pote. É horrível. E aí, depois de uma hora, a gente comeu. Um crepe com... Com um ovo. E o que mais? E uma colher de farinha... Ai, tá escuro. Uma colher de farinha... Uma farinha de amêndoas. E a gente vai andando e vai acendendo a hora. E aí, vai acendendo a hora. E agora, tomamos banho. E vamos... Já mudamos a roupa e vamos andar por aí. Vamos dar uma volta. Vocês vão junto. Olha essa aí. Maravilhosa. E aí? Essa daqui é a pessoa por trás desse paraíso. Gente, o vestido de festa é onde? É aqui, ó. Rapa Nui. É não, é muito lindo, ó. Sem maquiagem, sem nada. Olha só. Olha o look. A pessoa assim, maravilhosa. Coloca qualquer coisa e fica linda. Vocês são os queridos. Gente, olha isso. Rapa Nui. Abre aí de novo. Não vai mais crescer. Olha só, que máximo. Não vai mais crescer. Não pode abrir guarda-chuva dentro de coisa fechada. Não vai mais crescer. A gente acabou de ganhar esse guarda-chuva aqui da Rapa Nui. E aí, o look escolhido? Pode mostrar agora? Claro que não. Só no próximo vlog. Só no próximo vlog. Tá bom, ó. Tchau. Tá toda, toda. Gente, ó. Já estamos usando o guarda-chuva. Foi ótimo. Veio uma ótima hora. Adorei. E nessa era de usar cartão, eu e a Fran, a gente tá andando sem dinheiro. Aí paramos o carro na rua. Cadê o dinheiro pra pagar? Fui no banco, pegar uma graninha pra pagar o almoço. Pra dar aí aquele ticketzinho. Isso. E é isso. Aí depois... Eu espero que essa chuva pare. Ah, e aí a gente vai pagar, depois vamos almoçar, né, né. A gente vai almoçar aonde mesmo? Ah, onde? Não sei. Alguma coisa que se chama, acho que Parador. É um tal de Parador Bistrô. É lugar novo, Parador Bistrô. Então, chegamos aqui no Parador. E hoje, como a gente veio aqui ontem, pedimos uma salada de Carpátio que já tem proteína. Vou mostrar pra vocês agora. E aí, eu pedi uma saladinha de Carpátio. E aí, alguém me imitou. Olha que linda que tá a nossa salada. Tem palmito, tomatinho e alcaparras, né? Alcaparras. Mas é que, se tem alguém com vontade de comer risoto, tem sobremesa, tem um bom vinho nesse friozinho, tem. Mas, estamos aqui na água e no Carpátio. Água com limão. E é isso. Eu tô feliz. Eu não tô, não. Dieta me deixa irritada. Eu não sei como é que você tá calma. E, do almoço, viemos direto pra show house. Olha só o sapato que a Fran se apaixonou. Na verdade, eu vim aqui pra decidir qual sapato que eu vou levar pra combinar com o meu look. E aí? Posso usar um pé de cada. Que tal? Vamos lá. Fran já tem esse. Já tem esse. Tá querendo do meio. Tô querendo esse também. Mas Fran, você só vai andar de metalizada? Aham. Metalizada tá super em alta. Super em alta e alinhada. Gente, ainda tem essa prateleira aqui, ó. Cheia de descontos. Que começam de 10% até 40%. Ó, 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 ó. Gente, o papo tava tão doido na nossa terceira reunião, que era na Imaginário, que a gente nem mostrou tanta coisa lá. Mas, enfim, saímos com coisinhas. Não dá pra sair da Imaginário sem... Sem nada, é. Não dá. Você gostou? Amei várias novidades. E pode mostrar o que a gente vai botar. Isso, vamos mostrar pra vocês quando a gente chegar em casa. Gente, viemos no parador de novo. Cadê a minha sopa? Olha quem a gente encontrou. Viemos buscar o nosso jantar. Acho que... Acho que viemos buscar o nosso jantar, que vai ser sopa. Pode ser que seja uma sopa, ó, um parador. Ah, desculpa, ó. A gente tá atrapalhando. Tô atrapalhando. Vamos embora, que a gente tá atrapalhando o fluxo. Ah, não, não falam nunca. Nunca preocupa. Tô atrapalhando o fluxo. Que música é essa, Fran? Não me lembro o nome. Mas é Black Eyed. Tô na vibe. Fala, tô na vibe. Tô na vibe. Para de depenar a Alecrina. Nossa, Alecrina. Vou tirar só umas folhas. A Alecrina é a nova moradora da nossa casa e a provedora dos nossos saborosos lanches. Olha o meu lanche da tarde, gente. Eu só posso comer sete. São dez, na verdade, que você pode comer. Só que ali tem muito mais. Dez ovinhos de codorna é meu lanche. Levanta a câmera. Que tristeza. Quem é que odeia fazer dieta aí? Comenta aí. Eu vou ficar magro. Gente, o meu lanche é um punhado de blueberries. Então, poderia ser pior. Mas blueberry é muito bom. Eu amo blueberries. Gente, esse negócio de fazer dieta. Quem inventou isso, gente? Por que a gente não come e não emagrece? Por que, Fran? Não emagrece? Não, por que a gente não... Assim, a comida devia ser diferente. Quanto mais você comer, mais você emagrece. Entendi. Não ia ser bom isso? Ia ser maravilhoso. Porque assim, essa parede aqui, ó. Eu tô quase comendo. Porque eu tô morrendo de fome hoje. A gente já pediu um japa em casa. A gente pediu... Não. A gente trouxe sopa do Parador. A gente trouxe sopa do Parador. Só que ele falou que ele não vai comer sopa. Desculpa, Parador. Eu não vou conseguir me sustentar com uma sopinha. Então, a gente pediu o japa. E é um japa que a gente adora. O japa delivery. Vamos fazer o jabá do japa aqui, ó. Quem for de Niterói já liga e pede. E é isso, gente. E vamos ver. Vamos torcer pra ele que não demore aqui. Tá bom? Não sei nem mais o que eu tô falando. Tô tão com fome. Tá louco. Caraca. Sexta-noite. Não faz mais sexta-noite como antigamente, né? Sexta-noite eu tinha acho que umas três noitadas pra ir. Eu ia pra uma boate. Tá arrependido? Eu ia pra outra. Eu ia pra outra. Não tô arrependido, não. Tá muito bom. Mas ó, o que a gente tá fazendo aqui, ó. Fotografando o sapatinho da churrausa aqui na cama. E ele tá limpo, tá, gente? Antes que vocês falhem, ele é novo. Então a gente coloca na cama o que tá novo. E aí a gente vai fazer as fotos também dos batons aqui, da MAC, da caixinha que a Fran recebeu. E aí tamo aqui, ó. A gente faz com essa câmera e passa pro celular. Algumas fotos, né? Espero que não suje a cama de batom, né? Assim eu espero. Porque o lençol é branco. Ih, caramba. Graças a Deus, chegou. Saladinha só na mão. Comidinha, sashimi. Vamos comer, vamos comer, povo. Daqui a pouco a gente volta. Mais feliz. Eu tô aqui, ó. Magrinho, magrinho. Só que não. Gente, tem alguém que tava dormindo. Alguém que tava dormindo. Ainda tô, eu acho. Ainda tá, né? Então é isso, pessoal. Deixa eu ficar na sua altura. Espero que vocês tenham gostado desse vloguito. Dessa nossa sexta-feira cheia de coisinhas, reuniões, etc e tal. E amanhã tem mais. Então, aguardem. Porque vocês vão assistir esse vlog e vai ter outro depois. Por que vai aparecer amanhã de diferente? Amanhã tem look da Cinderela, sapato da Cinderela, cabelo, maquiagem, casamento, etc e tal. Tudo isso. Tudo isso e muito mais. Isso. Sabe o que foi isso? Muita coisa num dia só. Aí chega uma hora que acaba a energia e... Fica assim, doidinho. Então, gente, curte aí e se inscreve no canal. A gente tá amando se vocês estão se inscrevendo. Beijo. Beijo. Beijo.